Salve a força dos nossos ancestrais, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Marcius Malik, vamos dar continuidade aqui no canal falando sobre alguns assuntos relacionados ao mundo, hoje vou falar sobre algo que eu tenho visto e também vieram me perguntar sobre essa questão, que é sobre essa situação de... que estão ensinando, eu tenho visto não só um, mas de um sacerdote, entre aspas, ensinando as pessoas, os VIPs a fazer o assentamento, fazer o assentamento do seu próprio ancestral ou de algum anjo em específico. E eu estava analisando sobre essa questão e veio um flash. Primeiro que, se realmente é um Exu, se realmente é uma bombogira, vai levar o seu cavalo, vai levar o seu filho. Pelo caminho correto, não pelo caminho errado. Temos que entender que, primeiro, temos que sentar para aprender com os mais velhos. Temos que ser discípulos. Temos que aprender a lidar com a nossa própria vida, com nossos próprios problemas, antes de lidar com a vida de terceiros. Temos que sentar, abaixar a cabeça e aprender com os mais velhos com o pé no chão, dentro de um terreiro. Aprendendo, passo a passo, os reais fundamentos. Um assentamento, por exemplo, só para as pessoas terem uma pequena noção. Vamos colocar aqui uma das tradições que mais se proliferou do território nacional, que seria a Kibana Nagu. E vamos colocar aqui o assentamento de Tranca Rua das Almas. Imagine que, dentro do templo, tem dois neófitos a ser iniciados e a ser feito um assentamento, e os dois são de Tranca Rua das Almas. Vai se perceber que o assentamento vai ter uma certa semelhança por serem Tranca Rua das Almas. Mas, ao mesmo tempo, vai ser diferenciado porque existem particularidades entre os espíritos. Os dois são Tranca Rua das Almas. Mas, existem particularidades. Isso vai fazer que não seja igual. Sim, vai existir uma semelhança, mas não vai ser igual. E se for em outro templo, mesmo que seja Nagu, e se tiver lá um outro assentamento de Tranca Rua das Almas, vai ser diferente. Pode lembrar, mas vai ser diferente. Agora, imagina o assentamento de Tranca Rua das Almas em uma outra tradição das sete linhas, sete tradições antigas de Kimbanda. Vai ser completamente diferente. Então, não tem como vir com essa história e ensinar as pessoas a fazerem aceitamento pelo Youtube. É um erro grave, muito grave. Sem dizer que o assentamento não é feito por você. Ele é entregue para você por um mestre, por um sacerdote. Ele é entregue para você. Ah, mas... O Exu não pertence... A religião. Quem inventou isso foi os homens? Não. 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 Exu... Ele entende... Bem mais... das questões dos fundamentos e respeita os fundamentos e um desses fundamentos é a hierarquia. Ele entende que se realmente é um Exu, se realmente é um ancestral, ele vai guiar o seu cavalo pelo caminho correto para estar debaixo de um mais velho. Isso já é um fundamento antigo. Eu lembro que no começo da minha trajetória, da trajetória da minha esposa, quando a gente estávamos lá dentro de um terreiro de Umbanda, mas a gente já entendia que a gente tinha um caminho dentro de um culto de Umbanda, e a gente estava nessa questão de falar com a madrinha para sair tudo certinho e numa boa, do mesmo jeito que a gente foi recebido, porque a gente foi recebido muito bem, a gente foi muito bem cuidado lá na Umbanda. E aí eu perguntei para o Exu, perguntei para o seu Tranca-Rua das Almas, como que a gente devia fazer, como que ia se suceder tudo, e ele disse que que Exu direciona, se a gente escolhesse continuar, ele ia continuar vindo e trabalhando, e sempre respeitando a hierarquia e os mais velhos e os fundamentos daquela casa. Mas, porém, a gente entendendo o nosso caminho dentro do culto de Umbanda, tanto ele como toda a Grégora, ia nos guiar, ia nos mostrar, ia trazer o mestre de Umbanda, para que a gente conseguisse trilhar nosso caminho, para que a gente fosse iniciado e trilhasse nosso caminho. Se percebe que ele não disse para a gente sair de lá e começar a tocar que banda, colocar uma placa e eu sou que bandeiro e tal, já sou sacerdote, não. Tudo teve uma trajetória. Ele poderia também dizer para nós, pega lá um galo e dá aqui para mim. faz o sacrifício. Poderia ter falado todas essas coisas, mas não. Exu nos guiou até um mestre. Esse mestre nos iniciou dentro do culto. Esse mestre foi nos, a cada dia e até hoje, nos ensina. A gente não tinha permissão para fazer sacrifício. Então, quem vinha fazer o sacrifício era o nosso mestre. E vai se aprendendo a cultuar. Vai se aprendendo os fundamentos. Vai se aprendendo a fazer um padê. Vai se aprendendo cada fundamento dentro do culto. E ali... Quando está apto, o mestre vem, entrega o fundamento, entrega a autorização espiritual, a faca. Sabendo os fundamentos, você começa a alimentar o reino. Por aí vai. Você aprende como lidar com a sua própria vida. Aprende a cultuar e ser um zelador de Exu. Aprende a lidar com essa energia. Aprende-se como cruzar corretamente uma imagem. Porque não é o jeito que se mostra aí nas redes sociais. Aprende-se para que serve uma folha, para que serve uma raiz. Aprende sobre as sementes. Aprende-se sobre os elementos. Aprende-se Aprende-se Para que serve uma vela. Aprende-se sobre os reinos. Aprende-se sobre os rituais. Aprende-se Muita coisa. Aprende-se como sair de certas situações da sua própria vida. Aprende-se como trazer o progresso para a sua própria vida. Aprende-se como se defender desse mundo cruel. Aprende-se como ser um guerreiro. Aprende-se como empunhar uma espada. Aprende-se muita coisa. Não é simples assim. Simples. Ah, mas tem muito mestre. Tem muito sacerdote charatão. E isso sempre teve. Sempre. Hoje pode estar mais evidência por causa das redes sociais, mas sempre teve. sempre teve uns marmoteiros charatões, sempre teve. Basta você filtrar, basta você ir atrás e procurar um sacerdote íntegro correto que vai te ajudar. que realmente é dixo. Isso eu falo dentro do culto da equipada. É simples. os atalhos os atalhos trazem consequências. Cada um vai vai vir lá na frente porque é o tempo. O tempo é rei. O tempo mostra tudo. então é isso pessoal. É isso. Preste atenção, analise, estude se o espírito que está se mostrando está dizendo que você não precisa de ninguém acima de você, que você não precisa de um mestre, que você não precisa de um sacerdote, que você não precisa ser discípulo. Então não é eixo. Me desculpa. Não é eixo. Se o espírito sabe que que o correto se para você tocar umbanda, você tem que passar por todo o procedimento dentro do terreiro de umbanda, para você se tornar um sacerdote de umbanda, para você ser um kimbanda, um sacerdote, um mestre de kimbanda, um feiticeiro de kimbanda, você precisa ser iniciado dentro de um culto de kimbanda, passar por todos os procedimentos, todo o tempo, se tornar sacerdote, zelador, de eixo, trilhar um caminho até se tornar um mestre, e por aí vai, seja jurema, seja candomblé, seja qualquer outro tipo de culto, tem um procedimento, tem um tempo de aprendizado, não é de qualquer forma, ah, mas eu só quero cultuar, eu só quero ter o meu assentamento, existe uma autorização espiritual, mal, quando um sacerdote, ele possui uma, a sua faca, e uma pessoa, né, que seja, que seja até de um outro culto, vamos colocar assim, e pede para que eu vá lá, né, se é lógico, vai pagar a minha mão, para eu fazer um corte, né, para o eixo dela, quando eu chego lá, aquele eixo que vai estar recebendo aquele sacrifício, ele reconhece a minha autoridade espiritual, sabe quem eu sou, um assentamento, ele é entregue no mestre, para iniciar, e ali você vai passar a cultuar e saber os fundamentos e saber como lidar com a energia e saber lidar o seu ancestral, vai aprender a como cultuar, não é você próprio pegando e fazendo, montando ali um vídeo de youtube você não está afirmando e nem assentando nada ali ou melhor pode estar assentando algo que não é eixo me desculpa é só estudar e depois vem aqui e me diz se eu estou errado porque se eu estou errado então eu perdi tempo e estudo até o agora mais uma vez se o espírito diz que você não precisa de uma hierarquia que você não precisa de um mais velho acima de você que você não precisa prestar conta a ninguém que você mesmo pode fazer tudo corre peça ajuda porque não é um eixo salve a força dos nossos ancestrais salve eixo e vive eixo salve o enviado mais uma coisa prosperidade não é só dinheiro prosperidade não é só uma plaquinha de um bem prosperidade está muito além muito amém laro eixo eixo é modi pá eixo copa copa o eixo 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 Obrigado.